Uma pessoa morreu e outras onze ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três veículos na rodovia BR-277 em Teixeira Soares, região central do Paraná. O acidente foi registrado nesta quarta-feira, 22 de fevereiro. No local, ocorreu uma colisão envolvendo um caminhão Kia, uma caminhonete Amarok e um veículo Tiggo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os feridos foram levados para atendimento em hospitais de Irati e também de Palmeira. A pessoa que morreu, conforme informações dos bombeiros, foi o motorista do veículo Tiggo. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Segundo informações, sete vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Irati, quatro foram encaminhadas para o hospital em Palmeira. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto